Olá todo mundo muito bom dia bom dia para todos vocês todos meus amigos aí do canal canal DRM o canal do Livros Apócrifos o meu bom dia especial para toda a nação brasileira para todo o povo aí que que ama esse canal que tá crescendo junto com a gente obrigado por você está se inscrever no nosso canal é sempre um prazer falar com você estou falando aqui diretamente da Barra da Tijuca para todos vocês para todo o Brasil para todo mundo tirei esse momentinho aqui momento de reflexão e eu quero deixar uma palavra amiga para todos vocês aquele abraço sempre que eu mando sempre né para os motoboy os motoqueiros né para os entregadores de iFood para as pessoas que estão agora nesse momento acessando o nosso vídeo você que é policial você que é bombeiro você quer médico enfermeiro você que trabalha na limpeza você que trabalha no comércio todas as pessoas enfim que estão acessando agora o nosso canal você tem o meu abraço e o meu bom dia esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui o papai do céu criou esse lugar natureza né pessoal é sempre bom a gente tá em contato com a natureza e vendo as coisas que o papai do céu criou esse lugar lindo olha vocês podem ter uma noção aí é um panorama né não vou filmar porque aqui tem um empreendimento aqui na frente que não deve ser filmado mas todos vocês já tem já esse panorama desse local e eu resolvi falar com todos vocês hoje e o meu assunto pessoal o que eu quero tratar com vocês é sobre o êxodo o grande êxodo que aconteceu a no livro de no livro no primeiro dos primeiros livros da bíblia relatada por moisés o que que é o êxodo denilson o êxodo é a saída de um povo do cativo é uma saída de um povo que estava sobre servidão em uma nação todos vocês conhecem a história de josé josé do egito josé desceu com a sua família toda para o egito os hebreus desceram para o egito e lá no egito eles prosperaram aquela geração de josé que foi governador de regito ela morreu obviamente vieram também outros para olhos e esses para olhos eles não conheciam a história de josé a história da fome ou conheciam e relevavam a história a gente a gente tem a gente sempre faz essa didática para que você entenda o que aquilo que a gente quer passar para todos vocês então o que que aconteceu nesse períodozinho em que em que o faraó novo faraó se levantou maltratando o povo colocando o povo sob servidão o povo sobre sobre uma espécie de escravidão o povo hebreu obviamente o povo começou a aclamar como nos dias de hoje o povo tá aflito né nós temos aí pandemias nós temos aí vários problemas assolando a sociedade as pessoas estão com medo temerosa e o povo já não sabe a quem mais recorrer tantas religiões enganando as pessoas tantas pessoas dizendo que estão em nome do criador em nome de deus abrindo templos e fazendo com que esses templos é a recada de dinheiro tirando pouco que o povo tem que o povo já trabalha 12 horas 15 horas recebe um salário mínimo salário de escravidão e o povo tem sofrido assim como aquele povo também estava sofrendo lá no egito e aquele clamor chegou até o criador é que coisa linda né o clamor chegou ao criador e o criador do céu e da terra o nosso criador ele ouviu a oração daquele povo pessoal então assim hoje nós teremos também um êxodo eu acredito nesse êxodo esse povo que está no brasil nas américas essas pessoas que estão nos assistindo agora você que evangélico você que é espírita católico você que está sobre o jogo de uma religião qualquer você que está sobre o ar ou sobre a a cobertura de um líder espiritual seja ele pastor rabino seja ele budista seja quem for eu tenho uma novidade para você a um êxodo em andamento e arro aquele que livrou o povo do egito esse arro ele irá salvar esse povo que está escravo que está sofrendo morando nas favelas morando nas invasões as pessoas que estão assalariadas pessoas são escrava nesse sistema que tem maltratado ser humano existe ser uma desigualdade é muito grande nesse mundo pessoal e essa desigualdade o ser humano maltratando o ser humano que a imagem e semelhança do criador é esse e esse tipo de sofrimento o criador não aceita pessoal então você que está aí dentro de um templo religioso agora e que tem meu vida tem me acompanhado você que acredita que o criador tá lá nos livros de atos capítulo 7 versículo 47 48 que o altíssimo ele não habita em templos feitos por homens ele se ele não habita em tempo feitos por homens quem é que tá na tua igreja lá quem é que tá pregando a sua igreja e para quem que ele tá reverenciando aquilo lá se o criador disse que o céu o céu o céu aquele que tá vindo lá em cima lá ele é o trono do nosso criador e a terra a terra que nós estamos pisando essa terra que dá fruto árvore essa terra é o estrado dos pés do nosso salvador do nosso criador nosso deus e arro que o mundo não conhece você conhece deus você conhece jesus mas você não conhece arro o todo poderoso o deus dos hebreus você não conhece a ruxo o filho do todo poderoso que veio para salvar toda a humanidade o meu nome é de nilson esse é o canal drm e você vai ser sempre o nosso convidado se você tem dúvida procure-nos entre no nosso canal deixe o seu zap nós estaremos colocando você no nosso grupo nós temos pessoas espirituais lá que estão cuidando do grupo nós temos a jéssica temos lá o nosso irmão júnior temos várias pessoas no grupo que já sabem da realidade querem levar novidade para você e ajudar você nessa caminhada nesse êxodo porque breve breve nós iremos falar sobre sião vamos falar sobre essa a cidade que salvará que abrigará a nação escolhida pelo todo poderoso e arro que vocês têm um ótimo dia um ótimo uma ótima a segunda-feira essa segunda-feira que nós estamos aqui presente eu não sei nem se é segunda-feira tô até meio perdido mas que vocês têm um ótimo dia pessoal é quarta-feira hoje vocês têm um ótimo dia que tudo de bom possa acontecer para todos vocês tá bom o DRM é o canal do livros apócrata muito prazer o meu nome é denilson esteja junto e a qualquer momento nós estaremos no nosso canal mandando aquele recado para todos vocês e todos vocês que vocês tem isso que vocês têm um ótimo dia e aí Obrigado.